O Felipe Neto, acho que todo mundo aí conhece, ele participaria amanhã de um evento Educação 360, um encontro internacional para falar sobre educação e ele participaria lá pessoalmente desse encontro aqui em São Paulo. Mas ele cancelou a participação dele porque disse que está sendo ameaçado, que a mãe dele já foi, ele já mandou a mãe dele, segundo ele próprio, dizendo para fora do Brasil, e comentou no Twitter hoje que as ameaças se intensificaram e que ele está se expondo o mínimo possível, que ele já contratou uma equipe de segurança, já tinha contratado uma equipe de segurança, desde o evento da Bienal, quando ele comprou 14 mil exemplares de livros com temática LGBTQ, e depois disso começou a receber uma série de ameaças. Ele não entrou em detalhes de como são essas ameaças, mas a coisa é muito séria, né? É mais um, mais um que deixa de falar, que sai das redes sociais, que sai do Brasil por medo das ameaças. E aí a gente se pergunta, né? Ah, mas que ameaça é essa? Será? Não sei o quê? Covarde! Você sabe que tipo de ameaça? Você sabe se tem gente mandando para ele, eu sei onde você mora, tal, 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 sua mãe sai da escola às sete da noite, ela passa na padaria tal, ela compra tal pão. Então, tem gente que faz isso, ou seja, você fica sabendo que tem gente te observando, e que se quiser, pode fazer mal para você, para sua família, a gente não sabe. E eu acho que é muito provável, porque quem acompanha as redes sociais nesse país, sabe a quantidade de maluco que tem por aí. Gente doida, extremista, que vai acabar com a paz desse nosso país, que sempre reinou aqui. Ele está alegando isso, ele vai deixar de ganhar dinheiro. Vai deixar de ganhar dinheiro por causa disso. Vocês podem ter certeza. E agora eu quero ver aí o que vocês estão achando dessa história. A Miriam Martins, depois não existe censura, comentando a história do Felipe Neto. Tem muita gente que para de falar. Porque começa a ser perseguida violentamente. O próprio Alexandre Frota, que ajudou toda essa galera, que apoiou e era apoiado por essa galera extremista, ele mesmo fala que o pessoal extrapolou. Que é muito pesado o que acontece nas redes sociais. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Obrigado.